Apresentando Receiver Onkyo HTR390 5.1 110 bar por canal 6 ohms saída para oito caixas 4 frontal 2 surround 1 central e 1 subwoofer passivo 4 entradas HDMI e 1 saída HDMI 5 entradas auxiliar e 3 entradas áudio digital Receiver Onkyo HTR390 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL